é isso aí galera muito muitos inscritos têm me perguntado é paulão para montar uma oficina ferramenta que a gente precisa tal é que eu tenho que comprar para montar uma oficina pessoal eu vou mostrar aqui o praticamente o básico tá o que é o que é o barracãozinho você tem que ter essas ferramentas para trabalhar e não passar preto para trabalhar tranquilo não ter dor de cabeça então é um resumo aqui eu pus aqui vou mostrar para eles é um resumo aqui do que você tem que ter para trabalhar conseguir pôr um carro para dentro do barracãozinho de um galpão como chama o resto do país e você conseguir trabalhar tá e então galera agora a gente vai mostrar para vocês detalhes de cada ferramenta ali eu vou dar uma passada por cima não vou explicar totalmente não mas vou dar uma passadinha por cima de cada ferramenta para vocês ficarem conhecendo o que que a gente precisa tá e se você gostar desse vídeo o que tem que fazer tem que vir aqui embaixo dá o joinha se inscrever no canal ativar o sininho de notificação compartilhar esse vídeo e dá um like no vídeo porque eu tô pedindo paulão ea marcia ajuda a nós isso ajuda o canal aí compartilha esse vídeo dá um like no vídeo então bora lá vamos ver as ferramentas e não esquece galera ó mão na lata pessoal aqui em cima da mesa tá basicamente o início de uma oficina tal que você precisa para começar a bater lata e amassar o carrinho aí tá vamos começar aqui pessoal vamos começar com mais simples tá os martelo galera martelo eu já fiz um vídeo aí explicando sobre martelo se você quiser entender sobre o martelo como escolher um martelo o que que ele tem que ser dá uma olhada lá nesse vídeo que ele tem bastante coisa pessoal e no básico aqui você tem que ter um martelo pesado tá pra gente bater talhadeira tirar talhadeira pessoal molinha de fusca tá mola de suspensão dianteira do fusca a melhor talha talhadeirinha aqui que a gente tem pra lata ela é fina tá ela não estraga muito a chapa na hora que a gente vai bater para despontear então quanto mais pedacinho de mola de fusca você tiver mais vai te ajudar para usar ela a gente usa o martelo muita gente usa é pega aquele outro martelo pena aqui pessoal é muita gente eu trabalhei muitas oficinas o básico para você começar a trabalhar tem uma variedade de martelo pessoal eu trabalhava em oficina que o martelo era suído só tinha esse pedacinho aqui tá só tinha normalmente é um martelo desse esse é o martelo mais comum de se encontrar no mercado não é um bom martelo ele é desbalanceado ele é pesado na ponta tá ele é muito pesado e normalmente o olho dele aqui vem tudo todo eu dou uma melhorada nesse mas ele vem todo amassado esse martelo aqui eu uso esse e esse aqui para bater talhadeira tá e esse aqui também esse também é descalibrado o peso dele na ponta aqui a gente acerta muito a mão com esse martelo já não gosto dele também tá esse esse kitzinho você sabe que o martelo pode comprar pode seria esse martelo e vem com esse kit de taça vem com esse kit de taça se eu não me engano não me engano ele serve mas você tem que trabalhar tem que trabalhar nele você tem que é moldar ele conforme você vai precisando da superfície ele tem que ter a superfície também assim lisa tá não pode ser caro quento porque você esse esse ondulado você vai transferir para a chapa então você nunca vai conseguir deixar uma chapa lisa esse eu uso muito pouco tá tem ferrujadinho aqui mas tem que tá polidinho também pessoal martelo bom esse daqui eu não vou esse daqui é um snap on esse martelo americano tá ele veio para mim um amigo mandou para mim então esse martelo nem vou entrar em detalhes para vocês porque é um martelo que vocês não vão encontrar no brasil e é caro para comprar um martelo que eu gostei que eu trabalhava antes de usar esse é esse martelo aqui da win win depois eu ponho o nome lá é win win alguma coisa assim eu não lembro o nome da marca dele mas o fabricante devia pôr né o nome aqui não põe esse daqui é esperto esse põe o nome da marca dele então esse martelo eu já gostei dele ele é um pouquinho melhor deixa eu ver é um w aqui pessoal esse é um 8 é uma aquela dos melhores que tem aqui no mercado brasileiro também pessoal você vai ter você vai ter que ter no começo alicate de garra alicate de pressão o maior número possível dos dois você tem que é a ferramenta que a gente mais usa para prender uma chapa para gente pontear a chapa para soldar essa chapa para pôr as peças no lugar no lugar dela e prender então o maior número possível esse alicate você já é um pouco mais caro então vamos tirar esse daqui vamos deixar esse de fora é um pouco mais caro mas seria interessante você ter que é um alicate chama y tá lima de funileiro pessoal lima de funileiro você tem que ter para você riscar a peça pessoal riscar a peça não é tirar material você vai tirar material quando você tiver usando o estanho ela é para tirar o estanho para deixar o estanho nivelado com a chapa não é para ficar tirando material com esta lima aqui a melhor lima aqui essa parte a lima mesmo a melhor tem no mercado aí é a de titânio é cara pessoal então e fácil de quebrar se você fazer assim ela travar ela quebra no meio pessoal rebatedeira eu comprava aquelas rebatedeira com desenho aqui tá e aprendi a não gostar eu quero falar que a gente tem uma beleza mais interessante que você gostaria para falar também agora é uma coisa que não tem uma cita e para fazer isso que eu acho que tenho um grande sentido hoje aí em dia em dia eu fiz essa a tecla de um grande tipo de rede então deixa eu precisar usar como os seus seis meses com desenho e tenho que encontrar como as duas cores com desenho aqui no fio na cita que alguém entendo que tem um grande leite calentário porque eu não tinha a vizinho que o garante de um e boteirinho que eu fiz que tem mais uma meia para gravar em um papel de fio na cita que eu faz maior. Eu aprendi a usar com ela lisa desse jeito, fiz ela desse jeito, melhorou muito para desamassar. Isso é o básico que você tem para bater lata, tá? E aí mais juntando a esse básico, a lixadeirinha, tá? Ela é 8 polegadas para disco de 3 polegadas. Eu tenho dois modelos aqui, mas uma só resolve para vocês. A marca não interessa a marca, porque eu não tô ganhando para fazer comercial. Então, uma esmerilhadeirinha e uma furadeira. Qualquer marca, pessoal? É claro que se você poder comprar uma marca melhor, que vai durar mais tempo, é melhor você comprar uma boa. Investir 150 reais ou investir 200 reais, essa daqui vai durar 3, 4 vezes mais do que aquela que você pagou 150 reais. Essa em especial, eu paguei 250 reais. Tem a de 150? Tem. Dá para trabalhar no começo para você ganhar um dinheiro e poder comprar outra ferramenta? Dá. Aquela de 150? Dá. Mas ela não vai durar tanto quanto essa. Bom, nessa parte aqui, de martelo, taço, rebatedeira, lima, lixadeirinha e furadeira, terminando, tá? Agora, pessoal, vem a parte de apoio, as ferramentas de apoio para a gente. Então, a gente vai começar por aqui, mais, por aqui. Esse kit de ferramenta aqui, pessoal, foi uma das primeiras ferramentas que eu comprei para montar a oficina. Depois que eu comprei esse, eu não comprei quase nada de ferramenta. Eu não comprei quase nada de ferramenta. Tudo o que eu precisei, que eu preciso no dia a dia, quase tudo, tá? Tá aqui. Só chave 17, chave 19, Philips e chave de fenda, foi o que eu necessitei. Então, é um investimento caro. Hoje em dia está mais caro. Eu dei sorte de comprar numa promoção, tá? Me dei bem. Paguei trezentos e poucos reais nesse kit aqui. Então, o nome e tal, não vou falar o nome, mas vocês já estão vendo aí, ganharam um comercial. Faz muitos anos que eu tenho, sem nenhum problema. Só tem que saber usar, tá? Só tem que saber a força que precisa fazer. E aí, pessoal, a gente vai precisar também, a ferramentinha de apoio aí pra vocês, alicate. Um alicate de bico, um alicate normal, uma turquês e uma tesourinha, tá? Uma tesoura de chapa. Essa daqui, em particular, é ruim, tá? Assim, quebra um galho. Não vou mostrar a marca, não. Pera aí. Quebra um galho, mas fica devendo, tá? Deixa a desejar. Ah, pessoal, na parte do Marcelo também, eu esqueci de mostrar essa daqui, ó. Essa daqui é muito importante, tá? Pra muitos funileiros aí, essa é muito importante. Uma ferramentinha boa, ajuda a gente em muita coisa. A marretinha. Voltando ao apoio, você vai precisar chave torque, um joguinho, tá? Essa chave estrelinha aqui, ó. A gente chama de chave torque, tá? Todos os carros modernos usam esse tipo de fenda no parafuso, tá? Todos os parafusos de forração usam esse tipo de chave. Então, você já tem que ter uma modera. Uma chave ali, também, um joguinho de chave ali, também vai te ajudar muito no dia a dia. Tá, o Zé tá me mostrando ali que naquele joguinho de ferramenta, mas tem um, Zé, que não tem, tá? Então, no jogo, ele me mostrou aqui, mostra pra ele, mas... Aqui, ó, no caso, você tem um alicate e tem dois jogos de jogos de chave. Esse daqui, pretinho, é uma chave de milímetro, esse daqui, se eu não me engano, é um jogo de polegada. Porque há esse... Há duas... Dois tipos, né? De... De chave torque, a de milímetro e a polegada. Nesse joguinho aqui, a gente já vem com os dois tipos. Voltando às ferramentas de apoio, essa já, assim, pode te dizer... Essa daqui já pode te dizer que é um luxo, mas uma retífica pneumática. Pessoal, R$ 59,00 eu paguei. Tem lugar aí que se cobra R$ 300,00 e tal. R$ 59,00. Você só tem que lubrificar. pingar o olhinho aqui de máquina, vai funcionar tranquilo. E, é claro, saber usar toda ferramenta, a gente tem que saber usar. Uma trena... Indispensável também, tá? A trena tá aqui, indispensável, você tem que usar. Chave de roda. Incluo aqui. Pessoal, compre... Compre... Essa grande. Não perde seu tempo comprando a pequenininha, não. Junta... Se for, você vai comprar o preço de uma. Faltar, espera, junta mais e compra essa maior que você vai ter menos dor de cabeça. Uma ferramenta necessária também, a marreta dinâmica. Eu fiquei um bom tempo, pessoal. Sem... Sem ela... É... Porque eu já... Eu aprendi com o tempo a trabalhar sem ela. Mas ela ajuda demais. Se você puder comprar, já vai lá e compra ela. É uma ferramenta já essencial. Galera... Isso daqui já é mais pra fabricação, tá? Já é mais pra fabricação, quando você vai fabricar peça. Seria as escalas e esquadro. Mas... Bom, essas vamos deixar de lado, né? Porque... Eles não vão fabricar. A gente usa muito isso aqui em fabricação de peça. Apesar que... É... Talvez uma oficina, você pega algum carrinho pra fazer alguma... Remendinho. Então, ó... Um esquadrozinho... Regulável, pessoal, ó... Você regula... Vê a altura da peça. Você já deve ter visto aqui eu riscando, ó... Vamos supor... Dez centímetros... Ou cem milímetros. Você travou... Ela não vai mais... Ela tem um rasgo aqui, ó... É um guia. Ela não vai mais pra nenhum lado. Você coloca... Põe a canetinha aí... Foi de... Foi rápido, mas... Tá... Aí... Você consegue fazer o risco direto sem ter que ficar medindo aqui, medindo aqui, pôr na régua... E passar. Aqui você só põe risca... Gente... Não paguei 15 reais nisso daqui, tá? Loja de... De... Ferramentas aí... Não paguei... Eu acho que eu paguei... Acho que foi... Foi 15 reais... Alguma coisa assim... Não paguei 20, né? Não... Eu lembro que eu comprei duas coisas... Paguei 22 reais em duas ferramentas... Ah... Foi essa daqui... Umas predilinhas... Que a gente... Aquelas que a gente aperta pra prender... Essa não... Porque não vai necessitar... Então aí... Terminamos aí... Agora, pessoal... Ah... Escova de aço... Uma escova de aço... É... Isso é indispensável... Pra qualquer... Oficina... Pra você limpar a chapa... A hora que você vai fazer uma solda... Ou que você vai jogar... Vai passar um produto numa peça suja... Uma escovinha de aço dessa... Resolve muito... Terminamos essa parte aqui, pessoal... Agora uma coisa que é importante... Se você puder fazer... Se não... Você pega uma de madeira mesmo e faz... Uma bancada... Tá? Não precisa ser esse tamanho, pessoal... Mas o tamanho dessa bancada... Eu fiz com uma chapa... Pode ser... Uma pequena aqui... Já dá pra vocês trabalharem... Mas o ideal... Uma mesa grande... Pra você conseguir pôr uma peça em cima... E trabalhar sossegado nela... Então... Na bancada também... A gente vai precisar... Pessoal... Se puder pôr na bancada... Já o ponto aqui ó... De tomada de energia... Faça... Tá? Coloque... Mostra de cá... Bem... Que aí fica mais fácil... Coloca já o ponto... Ajuda demais... Se você tem uma bancadinha aí... Vai lá e coloca... Então, pessoal... Agora a gente vai entrar... Né... Levantar o carro... Pessoal... Macaco e jacaré... Eu tenho esse pequeno... Faz tempo que eu tô querendo comprar o maior dão... Mas esse pequeno... Por enquanto... Até agora... Tá me quebrando o galho... Eu só lembro... Que... É... Eu preciso de um cavalete grande... Quando eu preciso levantar muito alto... Mas esse daqui... Me quebra um galhão... E esse daqui é bom, pessoal... Porque ele entra em carro rebaixado... Ó... Ele entra... Ele consegue levantar carro rebaixado... Por isso... Eu comprei esse... E não... O jacaré grande... Continuando... Agora a gente vai entrar... Nas ferramentas... Um pouco mais caras... Tá... Essa daqui... É a spotter... Essa ferramenta... Ela é utilizada... Tá... Pra quem não conhece... Você solda... Essa ponta... Na chapa... E aqui você bate... Puxando... O amassado... O amassado tá aqui... Você soldou... Bateu... Você puxa ele... Pra cá... Ela se chama... Spotter... Pra quem não conhece... Essa daqui você tem que ter... Se não tiver... Vai ficar muito difícil você trabalhar... É... Às vezes você vai ter que desmontar o carro inteiro... Pra tirar um amassadinho... Sendo que se você tirasse... Tivesse ela... Você faria em dez minutos... Sem ela... Você leva duas... Três horas... Pra fazer um serviço... Galera... Agora... A dúvida... Mig... Ou... Oxi... 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 Acetileno... O aparelho de acetileno... Mais oxigênio... Que é o... Maçarico... Galera... Mig... Tá... Eu tenho aqui... Duas migas... Eu tenho essa... E tenho essa maiorzinha aqui... Tá... Que essa daqui já é mais... Essa é profissional... Assim... Pra indústria... Tá... Pra indústria pesada... Essa daqui também... Serve... Tá... Trabalha com um serviço pesado... Mas... Essa é muito... Essa outra aqui... É muito mais... É... Voltada... Pra um serviço maior... Um serviço mais pesado... Então... Essa daqui... Pra oficina... Vou mostrar essa... Pra oficina de funilaria... É suficiente... Pessoal... É... A V8... Você sabe que ela manda pra mim... Tá... Algumas ferramentas... Tá... Não é propaganda... Que eu tô fazendo agora... Tá... Mas... Essa maquininha aqui... Da V8... Resolve... Essa 205... Ela já... Resolve... O... O problema... Pra soldar carro em funilaria... O maçarico... Pessoal... Em qualquer oficina... É... Autorizada... De... Seguradora... Não se usa mais maçarico... Se você for fazer um curso no Senai... Não... Se usa mais maçarico... Eles vão falar pra você... O maçarico foi banido... Da oficina... Algumas seguradoras... Pessoal... Se você... Se você for tentar credenciar... Essa daqui eu tenho que esticar... Mas... Se você for tentar credenciar... Numa seguradora... O... 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 O fiscal lá... O... 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 O inspetor... Que for... Fazer a inspeção na sua oficina... Se ele entrar lá... E ver um maçarico... O maçarico... Você já... Perdeu... Se ele ver um maçarico... Se o... Se o historiador... Vim pra credenciar... Pra olhar o seu espaço... Pra ver as ferramentas que você tem... Pra ver... A qualidade do seu serviço... Se ele chegar... E perceber um maçarico... Você já perdeu a credência... Você já não vai ser credenciado... Ele não vai... É... Por serviço... Da seguradora dele... Na sua mão... Porque ele vai... Ter medo... Que você use esse maçarico... Mesmo que você fale assim... Ah não... Esse maçarico... É pra dar um calorzinho... Alguma coisa... Não vai... Ele não vai... Credenciar você... Só porque o maçarico... Vai estar dentro da sua oficina... Tá... Então... Beleza... Amig... Usa Amig... Compra Amig... Agora... Eu vou mostrar... Comprou Amig... Pessoal... Máquina... Máscara... De acionamento... Automático... Pessoal... Hoje em dia... Essa daqui... Em especial... Da ESAB... Já é um pouquinho mais cara... Ela é uma máquina... É uma máscara... Já é um pouquinho mais... É... Sofisticada... Então ela tem um valor... Um pouquinho mais alto... Mas... A V8... E outras marcas... Já... É... Oferece... Essa máscara... Num preço bem acessível... Então... Comprou Amig... Comprou... Qualquer ferramenta... Com arco elétrico... Compre uma máquina... De acionamento automático... A máscara... A máquina... O Zé está me corrigindo aqui... A máscara... De acionamento automático... Senão... Você vai ficar sofrendo... A toa... Por... 150... 200 reais... Que é um preço... Que você vai pagar... Numa máscara boa... Que sofre muito... Sofre muito... Porque... A qualidade... Ah... Esse daqui pessoal... Esqueci de falar para vocês... Se vocês puderem comprar... Também... Ajuda demais... Tá... Quando você precisa ver... É... Se o carro... Tá... Nivelado... Compre um desse aqui... Ó... Baratinho... Isso é coisa barata... 10... É 20... 25 reais... E ajuda muito... Ele é magnético... Então... Você vai pôr lá no carro... Lá... Vai te ajudar bastante... Vale a pena... Comprar isso... Amostra... Pessoal... Toda oficina... Tem que ter amostra... E... O esmeril... Amostra... Esmeril... Todo mundo... Tem que ter... Outra coisa... Tá... Eu esqueci de mostrar aqui... Extensão... Tá... A extensão... É... Compre uma extensão... Já compra... 15... 20 metros... Pessoal... É... É... Extensão... Não... Porque... Você consegue trabalhar... Você consegue chegar... Onde você quiser... Com... Ó... Aqui deve ter... 15 a 20 metros... Tá... E usa... Ó... Encapada... 2... Ou 3... Depende... A... Essa amiga aqui... Ela é trifásica... Eu preciso de uma extensão... Com... 3 fios dentro... Essa... É 220... Para... Lixadeirinha... Para as outras ferramentas... São 2... Fios... Dentro desse... Embólucro... De borracha... Então... Uma extensão... Galera... Aquele negócio... Aquele fiozinho branco... Turcidinho... Pelo amor de Deus... Galera... Que que vai... Que que você vai pagar... Num fio desse... Você vai pagar... 100 reais... Não há... Ou seja... Nem 100 reais... Para você ter... Uma ferramenta... A vida inteira... Eu trabalhei em oficina... Pessoal... Que nem tomado... O pessoal punha... Tá... Eu cortava pontinha... Assim... Encaixava... Dentro da tomada... Pegava o macho aqui... Só cortava os dois fiozinhos... Desencaparam... Enfiavam... Daí... Para você ver... O tanto que... É... A maioria das oficinas... São atrasadas... Não investe... Em ferramenta... Pessoal... Isso aqui... É o básico... Aí... Tem mais uma... Que a Márcia vai mostrar... A gente vai cortar... Eu vou ali... Vou mostrar para vocês... Mais... Essa última ferramenta... Qual mais uma... Zé? Ah... O compressor... O compressor... Não preciso nem mostrar para vocês... Um compressor... Pelo menos... 20 pés... Para tocar... O que você tiver... De... Ferramenta pneumática... Então... Compressorzinho... 20 pés... Indispensável... Mesmo se você... Eu não faço... Pintura... Mas... Preciso de um compressor... Então... Compressor... No mínimo... 20 pés... Bom... Pessoal... A última ferramenta... Para quem for... Desamassar cá... É o... Ciborgue... Aqui... Pessoal... Eu não pus aqui... O... Periféricos... Dele... Tá... Porque... Não veio de necessidade... Se você for... Tá... Passando um trio elétrico... Aqui na porta... Rebaixado... Golf... Golf... Trio elétrico... Então... Se você for... É... Puxar carro... Batida... Você vai ter que ter... Essa ferramenta... Indispensável... É... Eu falava dos... Periféricos... Dela... É... Mas... Quando você for comprar... Faça o esforço... De comprar... O mais completo deles... Tá... E o... Se puder... O de melhor qualidade... Também... Porque... Essa é uma ferramenta... Muito exigida... Essa daqui... Que eu comprei... Você já vai ver... Ó... Que ela tem umas dobras... Porque... Ela não é tão resistente... E as vezes... A gente pega... Algumas coisas... Pesadas... E ó... Você consegue ver... Que ela já começa a dobrar... Então... Procure aí... Esse daqui... Você quebra um galho... Já quebra um galho... Já dá pra trabalhar... Sossegado... Mas se você conseguir... Comprar um... De melhor qualidade... Compre um... E... Pessoal... É... Eu acho que... É isso né... Ah... Cavaletinho... Tá pessoal... Cavalete... Tem aí... Pelo menos... Meia dúzia... Cavalete... Na oficina... Aquele ali... É o do ciborgue aqui... Tá... Mas esses cavaletinhos... Que... Olha lá... Mas você mostra aqui assim... Debaixo da roda lá... Esses cavaletinhos... São indispensáveis também... Você tem que ter... Pessoal... Eu falei lá do ciborgue... Como se fosse a última ferramenta... Mas não é... Lembrando dele... Essa ferramenta aqui... Também pessoal... O esticador hidráulico... Essa... Você tem que ter na oficina... Essa... Se você não tiver... Você não vai conseguir fazer nada... No carro lá... O ciborgue... Até... Você consegue fazer algumas coisas... Sem o ciborgue... Mas tem essa... Sem o esticador hidráulico aqui... Você não faz nada... Tá... Então vem cá... Zé... Vamos terminar o vídeo... Bom pessoal... É... É... Tá... Saltitante o menino... Chapolin colorado... É... Não contavam com minha astúcia? Tá... Agora o Chapolin tá em alta... Tá... Até no... No... Canal, né... Na... Na Globostat... Tá em alta o Chapolin... Enquanto era do SBT... O povo não falava muito não... Agora que ele tá na Globo... Agora virou... Febre de novo... Pessoal... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Espero que tenha ajudado aí... É... É... Pra quem... Tá aqui pensando... Em montar uma oficininha... Pessoal... Isso é o básico... Tá... Isso é o básico... Eu não mostrei todas as ferramentas... Eu não mostrei as tigres... Não mostrei corte plado... Não mostrei vinqueira... Mais uma outra ferramenta que vem por aí... É... Não mostrei girafa... Não mostrei o aquecedor... Porque... O secador lá... Porque já é uma ferramenta de pintura... Eu mostrei... Basicamente... O de funilaria... Então... Eu espero que vocês tenham gostado aí... Que ajudem... E se gostou... Se curtiu... O que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo... Dá o joinha no vídeo... Se inscrever no canal... Ativar o sininho de notificação... Compartilhar esse vídeo... E dá o like no vídeo aí... Pra nós... Isso galera... Dá um like aí pra gente... Que ajuda bastante... Pessoal... Esquece de dar o like... Viu galera... Vai lá... Pra não esquecer então... Na hora que você for assistir o próximo vídeo... Já dá um like logo no começo... Pra não esquecer... Pra ajudar a gente... Que a gente precisa disso... Tá... A gente precisa mostrar... Se você vai... É só uma ferramenta... Um pouco mais cara... Um pouco mais difícil... De se encontrar... Em outras oficinas... Tá... Então... É isso aí galera... Um abraço pra vocês... E não esquece hein galera... Mão na lata... Mão na lata... Você tem que vir de lado... Você tem que vir de lado... Ele tava tricadinho... Quebrou depois que a gente fez esse corte... Então a gente vai aqui fazer... E aí...